e aí pessoal beleza tô aqui uma vez aqui mais uma vez com vocês para ensinar vocês como se cria um login de usuário no visual basic 2008 eu tenho aqui executado né vou criar um projeto vou botar aqui login de usuário ok abrir a caixa de formulário também aqui pessoal você adiciona duas label duas label duas textbox Agora eu vou adicionar aqui um botão Vou ser adicionando um botão aí também Ótimo Vou arrumar aqui né Ficar bonitinho Agora você vem aqui ó Pra tirar essa opção aqui ó De minimizar e maximizar E tirar esse ícone aqui ó Você vem aqui ó Falso e falso Aqui show o ícone Bota falso também Tá vendo? Só fica a opção de fechar aqui Ok Aí na label aqui 1 você digita nome Dá um enter né Aqui apareceu o nome Na label 2 você digita senha Pronto No botão 1 você adiciona ok Digita ok Ok Agora vamos dar o comando né Aqui Clica duas vezes aqui no ok Aqui é pro comando Você mandar o comando Tá vendo? Tá vendo? Você digita esse comando aqui ó Tá vendo? Vou colar aqui né Já tenho ele Tá gostando Veio que ficou um erro Porque aqui Ficou faltando E criar um novo formulário né O form 2 Entendeu? Por isso tá aparecendo Essa opção de erro aqui Vou criar um Novo projeto né Projeto Adicionar formulário do Windows Form 2 Deixa o form 2 mesmo Adicionar Aqui você vem aqui ó Adicionar label Aqui em fonte Você Coloca o tamanho que você quiser Vou botar 26 Negrito Ok Aí você digita aqui Login Com sucesso Ok Aqui de novo Você vem aqui na opção de Não minimizar né Falso Falso Show icon Falso Ok Aqui como eu falei né Naquela opção né O form 2 aqui tá com um erro Já não tá mais Tá vendo? Porque É Eu criei um novo formulário né Veio que aqui eu digitei né O nome que eu vou colocar no meu é Patrick E aí você coloca o nome que vocês quiserem aí O seu nome Qualquer coisa E assim eu botei esse número aqui ó Tá vendo? Tá aqui Agora eu vou mudar Agora eu vou mudar Vou mudar o aqui Dar o start né Pra ver como ficou Vou digitar aqui Patrick né E o número que eu botei na senha Vou dar um ok Deu errado né Deu errado né Esqueci de Mudar aqui Tá um Dois Aqui também um E aqui dois Tem que tá igual pessoal Aí Vamos dar um Start pra ver agora Aí Vamos dar um ok Aí tá vendo? Loguinho com sucesso Agora se eu digitar O nome ou a senha errada Vai aparecer esse aqui Quer ver? Vou botar mais um nome aqui na senha De qualquer nome aqui no Patrick Aí Nome ou senha é incorreto Tá vendo? Deixa eu tirar aqui Aí Loguinho com sucesso Tá vendo pessoal? Prontinho Tá nosso login De usuário aqui Feito Pra você salvar Você vem aqui né Salve Salve E você salvar Pronto Tá salvo É isso Espero que tenha aprendido Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau